Semana Nacional de Mobilização pela Educação Pública, CNTE, APOC, Frente Norte e Nordeste, aqui na audiência pública, que debateu a necessidade de construir uma nova escola para o novo tempo e um novo ensino médio, realmente discutido pela base, garantindo a qualidade da educação e a valorização dos seus profissionais. Por isso, nessa semana, estivemos mobilizados Dia 26, 8 horas da manhã, em frente à Assembleia Relativa, estaremos juntos lutando pela educação pública para garantir uma escola que valorize o professor, garanta ao funcionário melhores condições e garanta ao estudante qualidade de ensino. Um grande abraço e vamos juntos!